Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim te trazer aqui uma dica bem legal pra você tá fazendo aí nesse calorzão que tá fazendo. Aqui pessoal, tá chegando a 34 graus, muito quente mesmo, tá? Tá um calorzão. E eu vim te trazer uma sobremesa no potinho que eu chamo de bombom aberto de limão. Bem gostoso mesmo, com camada de paçoquinha, de creme de limão e uma ganache de Nutella por cima que fica perfeita. Uma sobremesa que pode chamar de gourmet, porque ela fica perfeita mesmo, pessoal. Façam aí pra esse calor a combinação é perfeita. Se gostam de receitas assim nos potinhos e querem mais, já comenta aqui que com certeza eu posso trazer mais dicas como essa aqui no canal pra vocês. Então pessoal, vem conferir essa dica comigo. Pessoal, ó, eu vou te ensinar a fazer essa sobremesa no potinho com o creme de limão que eu tenho aqui, que vai ficar delicioso. Ó, você vai precisar de potinhos de 180ml. São tipo esses potinhos retangular. Bem bonitinhos. Eu vou utilizar três potinhos aqui, tá? Eu tenho um creme de limão que eu ensinei pra vocês aqui no canal. E olha esse creme, pessoal. A textura dele. Muito perfeito, né? Com dois ingredientes. Já tá aqui no canal esse creme. Você vai precisar de bolacha triturada ou de paçoquinha triturada. E também de creme de avelã pra gente decorar. Tá bom? Pode ser também, pessoal, a bolacha no lugar da paçoquinha. Então, ó, no fundo dos potinhos a gente já vai colocar elas. E vamos colocar aqui, ó, toda ela no fundo dos potinhos. Formando tipo uma camadinha da nossa tortinha mesmo, sabe? Vamos dividir entre os três potinhos. Fez aí uma camada que ficou rente, né? No fundo dos potinhos. Vamos vir aqui com uma colher generosa do creme de limão em cada potinho, tá, pessoal? A gente vai colocar. Agora é só pegar uma colherzinha e espalhar bem. Vamos espalhar bem, ó, com o auxílio da colherzinha. Vai ficar bem bonito aqui no potinho, nas camadinhas. Por cima a gente vai utilizar a Nutella pra fazer uma ganache, tá? Com chocolate, 100 gramas. 100 gramas de creme de leite e uma colher bem cheia de sopa de creme de avelã, com a Nutella. Agora é só levar essa colherla pro fogo e misturar pra essa ganache ficar bem lisinha. Ó, pessoal, agora vamos ver com a nossa ganache de Nutella por cima. Ó. É uma ganache de Nutella mesmo, né? Ficou até com a corzinha da Nutella. E vamos jogar por cima, cobrindo todo o nosso creme de limão. Um potinho. E agora é só deixar gelando. Eu vou levar pra gelar. Vai ficar ali mais ou menos, pessoal, gelando por volta de mais ou menos umas meia horinha apenas. Só pra dar uma firmada aqui na nossa ganache. Ó, pessoal, coloquei granada por cima e agora sim. Vou levar pra gelar e já já volto aqui com o resultado pra vocês. Aqui na camada do meio, como vocês viram aí, eu utilizei a paçoquinha. Mas você pode estar utilizando bolacha maisena ou a bolacha aí triturada da sua preferência. Desde que ela seja bem trituradinha. Do estilo que eu coloquei aqui na paçoquinha. Se você for colocar uma camadinha de bolacha, pessoal, eu indico que você tá pegando aí, né, um pouquinho de margarina e misturando e fazendo tipo uma farofinha, tá? A paçoquinha, como que ela já é úmida ali, não precisou, né, colocar margarina nela. Na bolacha, é bom que você tá colocando um pouquinho de margarina, umedecendo ela ali pra forrar o fundo dos potinhos. Tá bom? Então, façam aí, pessoal, porque fica muito gostoso. Esse bombom aberto de limão é perfeito pra esse calor, né, um sabor refrescante que você pode apostar aí que vai ser sucesso garantido. Olha que lindinho que ficou, pessoal, as camadinhas. Paçoca, o creme de limão e a ganache de Nutella. Que delícia. Façam aí que vai ser sucesso garantido. Tenho certeza que esse set de ventos fica bem refrescante agora pro verão, né, pra você tá vendendo aí. Então, agora eu vou pegar uma colher pra gente ver de pertinho como que fica aí o resultado. Vou pegar uma colher pra gente ver de pertinho como que fica o resultado, tá? Então, vamos agora, né, pro resultado da nossa sobremesa no potinho. O bombom de limão no potinho, o jeito que você quiser chamar aí. Olha só, pessoal, vou pegar aqui, ó, os cremes ainda estão bem cremosinhos e olha esse bombom no pote. Que delícia. Só façam aí, pessoal, de verdade. Vocês não vão se arrepender. Fica muito bom, muito refrescante. A combinação dessas três camadas é perfeita mesmo. Então, me conta aqui, olha, o que você achou, se você gostou dessa dica, se você faria aí esse bombom aberto no pote. Uma posta de bombom aberto, geladinho, pra você vender aí nesse calor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, tá, pessoal? Já compartilha essa dica pra alguém aí que você sabe que ama a sobremesa cremosa nos potinhos. Eu tenho certeza que ela vai amar. E essa foi a receita de hoje. Contem aqui pra mim nos comentários que tipo de receita que vocês querem ver aqui no canal. O que vocês querem aprender. Se vocês querem aprender sorvetes, receita refrescante, receita pras vendas. Já vai deixando aqui pra mim. Porque tem esse ano todo com muita coisa legal. E por enquanto, né, eu não vou postar ainda coisas de Páscoa, né. Quem sabe, às vezes eu vou colocando uma receita ou outra. Mas eu vou guardando aí pra Páscoa pra vocês, tá, pessoal? Porque eu vi que vocês estão me pedindo bastante. Mas, pessoal, já vai deixando aqui abaixo o que vocês querem ver. Se vocês querem ver receitas pro calor, de face de verba, de potinho, já vai comentando aqui, tá bom? Quero pedir pra você deixar o seu like e também comentar aqui abaixo o que você achou dessa dica. O comentário de vocês me anima muito. Sempre que eu vejo o comentário de vocês, o feedback de vocês aqui abaixo, me deixa muito feliz e sempre querendo trazer o melhor aí pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado dessa dica maravilhosa, dessa novidade. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri